A demissão Cheguei, Cremilda, tudo bem? Chegou, eu queria mesmo falar com a senhora O que foi? Não é problema não, é? Eu estou tão aflita Eu recebi uma proposta de emprego Maravilhosa Irrecusável Olha Eu não vou mais poder continuar Trabalhando aqui Dessa vez eu vou embora Cremilda, me responde uma coisa Quem foi? Qual delas? Com quem que você está me traindo? Quem que te chamou pra trabalhar? Eu não vou falar quem é Você sabe que você não pode me deixar na mão Eu não posso ficar sem você aqui Eu não vou Deixar a senhora na mão não Já está tudo organizado Esquematizado, analisado Tudo direitinho Eu vou pro meu novo emprego E a creomira que está desempregada Até hoje ela vem pra cá Porque a senhora já conhece o serviço dela Não, não, não Eu adoeço Não, não quero, não Não, patrulha, não adoece Volta aqui, patrulha Vamos conversar Não, não adoece Não, não adoece Não, não adoece Não adoece Não adoece